Olá, meus amores! Tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o vídeo do brigadeiro, tá, gente? É a mesma coisa do brigadeiro, só que pra você fazer o brigadeiro, você não coloca o creme de leite, coloca bem pouco. Que nem aqui, vou tá fazendo um recheio, tá? De maracujá. Então, vocês acrescentam o creme de leite. Que nem aqui, eu coloquei 100ml de suco de maracujá, coloquei uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. Só que aí no vídeo não mostra, mas eu achei que ficou muito líquido. Conforme você vai mexendo, ficou muito líquido com a do creme de leite. Coloquei muito creme de leite. Que nem se vocês for fazer em pouca quantidade, vocês podem tá diminuindo no creme de leite, tá, gente? Não precisa colocar uma caixinha. Aí eu aumentei o leite condensado, eu coloquei mais meia caixinha. Aí conforme vocês podem ter colocado duas caixinhas, tá? Aí o segredo é mexer bem, mexer bem. Eu vou mexer fora do fogo pra vocês verem a consistência que já fica. Ele fica uma consistência cremosa. E ele não talha, gente, não talha, tá? Pode fazer dessa forma que ele não talha. Eu quis fazer assim, mostrando pra vocês certinho. Porque no outro vídeo, teve gente que falou que talhou. Então, fazendo assim, vocês vão ver que não talha, tá bom? Vai mexer bem fora do fogo, tá? Misturar todos os ingredientes certinho. Depois você vai levar pro fogo. E sempre mexendo. Não pode parar de mexer, tá ok? E pode colocar no fogo médio. E aumentem, gente. Aumentem o leite condensado, tá ok? Porque fica muito creme de leite. Então, a receita vai demorar muito pra ficar na consistência de recheio, tá? Então, vocês podem diminuir o creme de leite, né? Que é uma opção. Pode colocar meia caixinha. Ou colocar um pouquinho só. Só pra dar aquela consistência mais leve. Ou tá aumentando. Se vocês querem fazer uma quantidade de recheio maior, vocês podem estar aumentando, tá? O leite condensado. Que vai ficar muito gostoso também. Ó, fica com essa consistência, gente. Pra recheio. Depois de gelado, ele fica muito bom. Muito bom. Depois eu coloquei e acrescentei o chantilly, depois de frio, tá? Aí virou um mousse de maracujá. Ficou muito gostoso. A cliente amou. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo, tá? Eu fiz explicando assim pra vocês. Pra vocês não terem dúvidas, tá? Que não talha. É uma receita muito boa. E eu gostei muito desse recheio. A cliente amou. E disse que todo mundo amou. Ou então, faça em teste. Faça, mexam antes, tá? Um super beijo pra vocês.